O que é o Mais Retool? O Mais Retool é um site criado por conceitos de infográfico e interatividade, e o público-alvo desse projeto são os adolescentes e jovens do canal de comunicação auditivo sinestés. Onde está a infografia e a interatividade? Bom, a interatividade, ela nada mais é do que agir reciprocamente. E com a fonte eu conheço. O Mais Retool se classifica nas simples granações. Interatividade linear, quando há avanços e recusos. Interatividade adolescente com a ligação citada pelo menu. No próximo slide eu mostro. A infografia é a informação, mas a grafia. Quando eu escolhi passar os textos através das composições gráficas, ela já se classifica com uma infografia. Aqui, a interatividade através das perguntas que têm alunos e recusos. E aqui, através do menu. E a infografia sendo representada no texto. Bom, por que fazer um trabalho sobre medula óssea? Primeiramente, eu tinha medo de tirar o exame e fazer tempo estranho. E eu queria perder um pouco desse medo. E também por ser um trabalho complexo de fazer a tirada da saúde. E eu resolvi me desafiar completamente desse trabalho. O que é medula óssea? É... Medula óssea é um tecido líquido gelatinoso em contato no interior dos ossos. E... Ele é conhecido como um tecido... Como um titano do boi. É semelhante. Na medula, são produzidos os componentes do sangue. Que são os ovos vermelhos, as massas. Os ovos brancos são os eucópsos. E as plaquetas. Juntos também podem ser chamados células negras. Bom, o que é a diferença de medula óssea para medula espinhal? A medula espinhal, ela fica... Não tem nada a ver com a medula óssea. Muitas pessoas se confundem e tentam achar que quando... Vão voar medula óssea, caem paralíticas. Mas tem nada a ver. Porque a medula espinhal, ela fica no... Na coluna vertebral. E ela é responsável por gerar muitos nervosos do cérebro para todo o corpo. A doação. A doação é retirada no máximo de 10% da medula óssea. De um doador compatível. E existem duas... Duas maneiras de ser retirada. A medula óssea. A primeira é pela cavidade do osso. Que é sobre o incêndio cirúrgico de anestesia. Ela gerada no local. E ela é retirada... É retirada... Vem a função... Da... De agulha. Na região da bacia. E a segunda é pra via periférica. É a mais recente. Pra quem tem medo de agulha. É... Pra quem tem medo de anestesia. E aí... O doador recebe... É... Pode ser discutido esse medicamento. E que faz ligar as células do... Da medula óssea para o sangue. Para a liga. Aí ela é retirada através da máquina da EFMS. Que é a máquina do... Da mesma máquina do... 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 Que o diabetes precisa fazer para fazer com o diário. Transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea. É um tratamento realizado... Para quem precisa... Da medula óssea. Como nas doenças de... Do sangue. Que são... Loicemia. É... Animias graves. Existem três tipos de... Transplante. O halogênico, quando a pessoa precisa de um outro doador compatível, aí é buscado pelo redome, pelo doador aparentado ou não. O segundo é o autólogo, quando a própria pessoa faz a doação, pode virar para o registro nacional de doadores de vontade de doação, que é o redome. E lá, quando aparecer algum paciente compatível, você será chamado para, caso seja compatível, você fará novos testes e será confirmado, você será consultado para ver se resolver a doação ou não. E pode doar para dizer se quiser. O símbolo mais representa a ideia de mais quantidade, mais medula, mais informação. A palavra medula é sobre o tema, e o símbolo do lado foi feito para lembrar a ideia da saúde. E eu quis passar aqui a tomar a gestalt de um rosto sorrinho. As cores escolhidas foram o verde, por representar a saúde e a esperança, e o laranja por representar a alegria. Aqui é a palheta de cores, semique, RGB, e para usados para o web, que são arrecomiais de acesso. E aí, aqui alguns logotipos, antes, o nome antigamente era em que é uma medula, mas não estava muito grande, e eu resolvi tirar o link. Deixa eu só mais uma dúvida. As pesquisas, sobre o tema. Primeiramente, eu pesquisei em sites, para saber o que é a medula óssea, e alguns vídeos. Depois eu tratava com o de Santos, conversar com uma médica sobre o tema. Depois disso, também peguei, para saber mais, eu peguei um livro aqui, na biblioteca, que é o Manual de Notologia. Ah, eu fiz umas pesquisas de público-alvo, em uma escola, em que eu tricei aulas de ensino médio e de ensino fundamental. E também, essa mesma pesquisa foi pela internet, e para todo o desenvolvimento do site. Primeiramente, eu precisei em sites criativos. Eu vi que a grande maioria eram principais da U. Eu optei por fazer o site por principais da U. O que daria o melhor jornalismo, e seria o melhor, pelo qual passar a informação mais rápida e mais divertida. A última ideia é de ser, como feito em um jogo, em que há perguntas e respostas, até a pessoa passar por frases e chegar ao nível máximo. Os programas utilizados foram divididos, para editar os códigos, e os trechos para todos os tutelos de formação. E também, alguns livros sobre a UFMS e a CSS. Primeiramente, eu tinha que ficar todo o conteúdo do site, sobre a medula ossa, em mãos, para depois fazer a ilustração. Com o passo a mão dos conteúdos, eu fiz as ilustrações, separando o conteúdo. E depois, eu decidi as coisas do fundo, que seriam coisas contrastantes, por causa do público, que é um canal auditivo. E depois, eu comecei a fazer as coisas das ilustrações, que eram para organizar as coisas do fundo. Foram usadas as associações românticas e materiais, não, associações materiais e psicológicas. E quando o personagem está em um hospital, a cor se remete à lembrança do hospital. Verde, azul. As ilustrações, as primeiras, elas acompanham o que o texto realmente diz. As primeiras são mostradas nos corpos humanos. E as seguintes, elas são baseadas em pictogramas. As tipografias foram se inseridas, por causa da que foi utilizada pelo web. E uma melhor leitura para o internauta. Realcei as tipografias, através de box, atrás, para dar um maior realce. É só aplicando a tonalidade diferente entre a costa. Aqui, a ilustração feita. O personagem baseado em pictogramas. É o realce da ilustração. Tipografias utilizadas. Para os textos, foram utilizadas a tipografia verdana. E para os títulos, eu fiz brincar como designer. E utilizei duas tipografias do Google Fontes. Que são a Poguete e a Próxima. E a IPAPA é uma fonte que ela tem no pré-cinturado no computador. Como essas duas tipografias são demais, caso não seja possível visualizá-las, será chamada uma tipografia chamada XOSC, que é muito parecida com essa. E ou Avellana, faz o nome que tem essa. As imagens utilizadas. Foi utilizada o FML5, para as séries de marcações, como o Fulte, a I-Side. O CSS3, para arrumar algumas animações. Para o Jumel Caps também. Foi utilizada uma biblioteca de JavaScript, para dar um maior unanimismo. E essa biblioteca tem um plugin, que é possível também a navegação através do T4. As configurações. Eu resolvi trazer, principalmente, o site para telas de 2024 até 2024, e 1356 de largura. Por quê? Porque o padrão de hoje é 2024, mas eu vejo muitas pessoas utilizarem o 1356. A gente está crescendo muito. E as telas do notebook, de 14 polegadas, elas utilizam o 1356. Então, eu utilizei o Media Carries, para construir, então, só as séries. O layout não muda, ele só se adequa as resoluções. E o Media Carries é uma descrição do CSS3, que é muito utilizada em layout responsivo. Mais pra frente, eu pretendo fazer um site mobile. Instruções. Eu sempre usarei em navegadores virtualizados, por causa do CSS3, HTML, do próprio JavaScript. Eu sempre usarei em navegadores, como tem o Francisco, o WebKit, o Moz, a Brasile, o MS, o Internet Explorer, e o OpenCopper. O Internet Explorer só funciona a partir da versão 9, e no Firefox, a partir da versão 15, é sossegado. Nem sossegado. E sempre preferi navegar no Google Google. A divulgação é mais forte. A divulgação foi feita através do Facebook, porque eu creio que é a maior rede social hoje em dia, onde ele está, ainda está sendo feita. O personagem, que é o mascote, ele foi criado pra divulgação nas mídias. E ele tem a forma arredondada e vermelha, porque eu tomei com o básico, alguns VPNs que encontram um nome do Logs. A água tem um vídeo sem que assiste. Com toda a arquitetura da informação pronta, como o fluxo grego, o iFM, ideal, e inserir a parte da produção de site. Espírito Cap走了 Música Depois de algumas pesquisas, decidi como ver o técnico de chave street. Segui a parte proporcional para ser utilizada no site. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vou fazer alguns comentários aqui Dividindo em questões positivas e negativas E pra começar, se eu ficar mais feliz Vamos começar pelas positivas Lembrando que de negativo Realmente tem pouquíssima coisa Para falar, é uma coisa ou outra Até porque o seu trabalho continuamente É um ânimo Todos adoraram O projeto é muito bom O fato de você ter feito algo Ligado à responsabilidade social Que é o que a professora Marcia tanto preza Responsabilidade social, mental, etc É algo extremamente positivo Se mais gente Principalmente o pessoal do primeiro ano Está pensando em TFC Eu acho que pode pensar em alguma coisa Ligada à responsabilidade social, mental Porque é o que a gente batalha aqui Muito bom E aí vamos para as questões positivas A primeira parte que é unânime É a sua pesquisa Relacionada à parte de medula ósea Você realmente foi a fundo Você pesquisou, você entrevistou Você falou com um monte de gente Você foi em hospital Realmente você Está Experte em medula ósea Sabe tudo Pode até fazer ali um exame Ele fora Para todos que estiverem saindo Aqui Já tinha uma enfermeira aqui fora? Não É, tá vendo? O Fernando vai ser o primeiro Fernando Repara Botar de você na frente Você é da boa né Ainda mantendo um bom relatório O teu relatório técnico é muito bom É, você pensa em cada detalhe Tem todo o teu processo de desenvolvimento Processo criativo Todas as informações técnicas Extremamente bem explicadas No teu relatório Isso é muito importante Porque é um site Principalmente quando a gente fala De pessoas É Vão fazer um site Qualquer um de vocês Que venham a fazer um site Vocês tem que ter em mente Que vocês vão ter professores mais técnicos Professores não técnicos E todos precisam entender o projeto Que é exatamente como está o teu relatório Porque o relatório técnico é muito bom Então parabéns É Consulta total A todos os professores E aí Todos os professores sempre falam Ó O Luciano me procurou para mostrar isso O Luciano me procurou para mostrar aquilo E isso é muito interessante Que vocês todos Tenham a oportunidade De consultar todos os professores Vocês não tem um orientador Todos os professores Servem como orientadores Então é importante Vocês explorarem ao máximo isso E isso faz com que o projeto Se torne cada vez melhor Que é o que você fez Acho que todos os professores Lembram pelo menos de duas vezes Que você foi falar com cada um Então isso é importante Outra coisa extremamente importante É Utilizar As As aulas O que vocês aprendem Nas aulas Para Até No teu caso Foi surpreendente Que você é muito tímida E aqui na apresentação Você se soltou Utilizando todas as técnicas Que o professor ali passou Por exemplo E isso é muito interessante Porque ficou muito fácil Compreender tudo O que você estava falando Aqui na frente E principalmente A sua apresentação Da forma como foi feita Aquele vídeo Que você gostou De todo o seu trabalho Está nítido Que foi você Quem fez tudo aqui Então a apresentação Foi muito boa Parabéns por isso também E Não tem como a gente negar Que tecnicamente falando Na linguagem No web Tudo Você é muito boa Você correu atrás De coisas Que você não viu Em sala de aula E você foi Buscou E conseguiu fazer Então tecnicamente falando Não tem o que falar Você realmente Conseguiu produzir Aquilo que você tinha Proposto no teu relatório E foi atrás de coisas Que você realmente Não viu nesses dois anos Foi além daquilo Que a gente tinha Colocado em sala de aula Então Essas são as coisas positivas Que são muitas E Eu vou falar apenas de Uma coisa negativa Que acaba desencandeando Em outros elementos Seria exatamente O fato de você Ter focado muito Na parte técnica E aí O teu Projeto estético Ele acabou deixando Um pouquinho Ficou um pouquinho De lado Então Eu E aí Até os professores Aconselham Que Esse projeto Tem tudo para ir por lá Tem tudo para que você Possa Tornar ele viável No Guilherme Alvaro Ou Talvez aqui Na universidade Mas eu acho que Para que isso realmente Vai atuar Precisa dar uma Revisada Na parte estética Na parte do design Tem algumas Pequenas probleminhas Com relação ao logotipo Ao mascote Com relação a alguns desenhos Mas isso você consegue Tranquilamente fazer Ou passar talvez Para uma outra pessoa fazer Eu acho que a grande Dificuldade de fazer sozinha É que você tem que cuidar De tudo Talvez se você tivesse Uma outra pessoa Que pudesse Acrescentar Um projeto Uma pessoa Conhecer as imagens De ilustração De design E etc Você tem um projeto Melhor Não que não esteja bom Está muito bom Mas a parte estética Eu acho que você poderia Dar uma revisada E aí Obviamente que isso acontece Pelo fato de você Ser tão responsável Tão responsável Que você não queria Ninguém Do seu lado Talvez prejudicando Uma entrega Ou alguma coisa do tipo Mas nesse caso Acabou Acho que agora Vale a pena você pensar Esse luto do lado estético E aí eu vou Falar algumas coisas Aqui Talvez Esse tipo Serve para todo mundo A apresentação De vocês Não a apresentação Aqui Mas a apresentação De vocês Na entrega Da embalagem É o nosso primeiro Contato com o projeto De vocês Tomem cuidado Tomem cuidado Com o que vocês Estão entregando Para a gente Se vocês Entregarem Uma embalagem De qualquer jeito Se vocês Entregarem Uma DVD De qualquer jeito Se vocês Não pensarem Naquilo que vocês Estão entregando É o nosso primeiro Contato Então acho que Vocês precisam Repensar A forma como Vocês estão Entregando Os projetos Por mais que Seja um site Acho que Dava para dar Uma elaborada Melhor Dessas embalagens Que foram Entregas E No teu relatório Existe algumas Questões técnicas Como por exemplo Você cita ali Interatividade Infografia Medu Pictograma Isotaipo E alguns Desses termos Ou não existem Ou existem Em baixo nível Então tomar esse cuidado Por exemplo O teu site Não tem Medu Ele não tem Medu Patrão Mas ele tem O menu Navegado ali embaixo Diferenciado É Mas não deixa De ser o menu Então algumas questões Alguns termos técnicos A gente Como lê o relatório A gente presta Com a informação adequada Porque esse relatório Vai ser consulta Para outros Alunos Então esses termos Técnicos aqui Eles ou não existem Ou então eles existem Em um nível tão baixo Que não deveria Nem ser citados Mas só isso Eu particularmente Adorei muito O teu projeto Você é uma excelente Aluna Não tem o que a gente Falar Com relação ao projeto De uma forma negativa Porque não tem Quase nada De negativo De um projeto O projeto é muito bom Excelente Pode tranquilamente Ser postado Está ficando Algumas correçãozinhas Mas pode ser Tranquilamente postado Para que as outras pessoas Possam acessar A tua pesquisa É muito boa E acredito que eu falo Para todos os professores Também Então Parabéns Parabéns pelo projeto Obrigado 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 Obrigado